Que o Senhor Jesus lhe abençoe rica e abundantemente, tomando a cruz. Jesus disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. E seja morto e no terceiro dia ressuscite. Lucas 9, 22. Um missionário foi pregar o evangelho numa tribo, na África, que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Depois de uma longa conversa com o chefe da tribo, recebeu permissão para falar aos seus líderes. O missionário começou com o nascimento de Jesus. Depois foi falando sobre seus ensinos, suas curas e seu amor. Os homens estavam admirados da vida de Jesus. Depois o missionário falou sobre a prisão. Condenação, sofrimento e a morte de Jesus. Naquele momento, o semblante deles mudou completamente. O velho chefe, erguendo a sua lança, exclamou com voz forte de guerra. Se eu estivesse lá, isso nunca teria acontecido com ele. E todos os outros homens disseram o mesmo, erguendo suas lanças. Depois, com calma, o missionário explicou que era necessário Jesus morrer na cruz para nos salvar. Mas levou muito tempo para eles compreenderem este assunto. Quando Jesus falou com os discípulos que era necessário ir para Jerusalém, onde sofreria nas mãos dos líderes e autoridades religiosas, E que seria morto e no terceiro dia ressuscitaria, os discípulos também não entenderam. O próprio Pedro chamou Jesus à parte e disse que isso não poderia acontecer. Jesus o repreende severamente e diz que ele não tinha ideia de como Deus trabalha. A morte de Jesus foi necessária para que fosse feita a expiação pelo pecado da humanidade. Sem derramamento de sangue, não haveria redenção para o homem. Sem o sacrifício de Jesus, não poderíamos ser reconciliados com Deus. Sua morte nos trouxe vida. Sem a cruz de Cristo, não haveria salvação. Sem a cruz, não há coroa, não há céu. Foi nesse contexto que Jesus disse aos discípulos, Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o preço do discipulado. Aquele que não se dispõe a carregar a cruz, não usará a coroa. Jesus sabia que as multidões o seguiam por causa dos milagres, dos prazeres terrenos. Eles não estavam dispostos a trilhar o caminho da renúncia. Por várias vezes, Satanás tentou afastar Jesus da cruz, na tentação no deserto, com a multidão querendo torná-lo rei, e através de Pedro, que tentou reprová-lo. Mas Jesus recusou todas as propostas tentadoras do diabo. Conosco não é diferente. O diabo, o mundo e a nossa natureza humana vão tentar nos impedir de tomar a cruz. Mas com a graça de Deus, podemos seguir a Cristo, renunciando todas as propostas tentadoras do pecado. Vamos orar? Senhor, queremos pagar o preço do discipulado, renunciando a todos os prazeres pecaminosos deste mundo, e seguindo os passos de Jesus. Concede-nos a graça de sermos teus discípulos, Senhor. Pai, abençoa todos os nossos queridos ouvintes, e que este seja um dia maravilhoso para todos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor, compartilhe com alguém esta mensagem. Deus te abençoe.